Olá pessoal, sou Marcelo Bonilla e nós vamos para a nossa aula número 5. Primeiro eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando, que estão acompanhando os vídeos pelo Face, pelo YouTube, estão curtindo, estão comentando, mandando sugestões. A minha alegria é poder contribuir de uma certa maneira para que vocês entrem nesse mundo tão bacana, tá pessoal, valeu. Vamos lá então para a nossa quinta aula, a gente já aprendeu o que é contravento, o que é orça, agora nós vamos ver o que se chama genericamente de ventos folgados. Então nós vamos começar com a situação em que o veleiro se encontra perpendicularmente à direção do vento, que é o vento de través, o vento pelo través. Vamos lá. No través então, o barco está rumando num ângulo de 90 graus em relação ao vento, certo? O vento está vindo do lado do barco, que é o través do barco mesmo. Então a vela está representada ali em amarelo, vamos usar uma vela para simplificar. E olha os amigos de vocês de novo ali, os vetores, ó. Então, olha o vetor F, agora ele está mais virado para frente, né? Então a componente que empurra o barco para frente, que é a componente F2, agora é maior do que era na orça. Ou seja, a gente tem uma força empurrando o barco para frente maior, o que resulta em mais velocidade. O través é uma situação de boa velocidade para o veleiro. Ele acontece tanto para um lado, quanto para o outro. Percebam que no través a gente não ganha altura em relação ao vento, nem perde altura em relação ao vento. Olha aqui um velejador com o seu Contender. Esse é um monotipo. Esse barco não existe aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi nenhum, que é uma classe internacional. Os monotipos normalmente são classes internacionais, como o Laser, Pinguim, Solling, Lightning, como o Hobbit Cat também. Então, veja que ele está em grande velocidade. Inclusive, o barco está planando. Planando é quando ele começa a deslizar na água, né? Dependendo do tipo de casco e a partir de uma certa velocidade ele começa a planar. E o velejador, ele está ali fazendo o contrapeso. Nesse caso, ele está usando o que se chama de trapézio. Mas isso é uma coisa muito específica, tá? É só uma curiosidade mesmo, certo? Aqui, um veleiro oceânico. Também velejando no través, aí um veleiro na faixa dos seus 40 pés, 45, não sei. E vejam que tem um mar ali já tem um vento mais considerável, né? E ele está desenvolvendo uma boa velocidade. A gente percebe pela marola que ele faz ali, pelas espumas, né? Certo. Agora, o próximo é o vento de aleta. Ele já está mais a favor do vento agora, né? O bico, a proa do barco já está mais virado em relação ao vento, num ângulo de 135 graus em relação ao vento. A vela, agora, ela está mais aberta ainda do que estava no través. Percebam que da orça para o través e para o vento de aleta, a vela vai abrindo, ou seja, a gente vai folgando a vela, a gente vai soltando a escota, vai folgando ela. Aqui, na aleta, por que que se chama aleta? Aquele cantinho lá do barco, entre a popa e o costado, se chama aleta. Então, o vento vem por ali. Alguns chamam essa posição de 3 quartos de popa, mas eu prefiro chamar vento de aleta, que é mais simples, tá? Então, aqui também a gente tem muita velocidade. Vejam que o vetor F agora, ele está bem para frente e a resultante F 2 agora é maior do que F1. Então, essa é uma posição de grande velocidade para a embarcação, tá? A partir do vento de aleta, já dá para usar aquela terceira vela que nós vimos na segunda aula, que é a vela balão, ou spinnaker, né? Ou ginnaker. Mas isso a gente vai ver com detalhes mais adiante, tá? A vento de aleta também acontece nos dois lados, certo? Olha que coisa linda. Esse é o J-Class. É um barco clássico que hoje em dia tem uma regata aí no Caribe com esses barcos. São barcos enormes, né? Iates enormes. Mas é muito bonito de ver, né? Então, aí ele está navegando com vento de aleta, com a vela mestra aberta e com a vela balão também já aberta aí, né? Certo? E, finalmente, o tão famoso vento em popa, tá? Que é quando o veleiro está exatamente na direção do vento, a favor do vento. E a vela fica, então, toda aberta, tá? Aqui já não tem mais o efeito asa. A vela está sendo só empurrada pelo vento, tá? Então, a vela pode ficar tanto de um lado quanto de outro, tá? Uma curiosidade é que, embora quem esteja começando possa imaginar que o vento em popa é a melhor situação onde o veleiro anda mais. E, na verdade, não é. A situação em que o veleiro tem mais velocidade é no vento de aleta, tá? E o vento de popa, ele, como ele perde o efeito asa, ele é só empurrado, então ele não anda tanto quanto o vento de aleta. Lógico que o vento em popa é uma situação mais favorável, mais agradável do que a orça que é contra o vento, óbvio. Mas, às vezes, é preferível mudar o rumo para o vento de aleta do que ficar em popa, porque o veleiro também se torna um pouco instável, tá? Agora, a gente tem aqui o que uns chamam de roda de vento, que são todas essas posições que a gente estudou, né? Agora, representando o barquinho ali com as duas velas, né? Vejam que quanto mais vai abrindo em relação ao vento, mais as velas vão abrindo também. Reparem ali no vento em popa, que ao invés das duas velas estarem para o mesmo lado, elas estão uma para cada lado. Isso é uma coisa que a gente faz para que a vela de proa não fique escondida atrás da vela grande, na sombra, né? Como se diz. Então, a gente abre uma para cada lado e a gente chama isso de asa de pombo, tá? Como nessa imagem aí. Aí, para auxiliar, para que a vela, para que a genoa ali fique bem esticada, a gente usa aquela haste lá que se chama pau de espínica, né? Que é usado também para armar o espínica, né? E é presa no mastro ali e ela é só usada nessa situação. Uma haste que depois fica no cockpit ali, no convese, desculpa. Aqui, essa bela foto aí, o veleiro está em asa de pombo, só que não está com pau de espínica, né? Um ventinho mais fraco, então ele só abriu a genoa ali. Tá, aí você vai me perguntar. Pô, Marcelo, quer dizer que a gente só pode navegar nessas posições? Orça, através, aleta, roupopa? Não, claro que não. Tirando a zona morta, nós vamos navegar em qualquer direção. Mas é importante a gente ter essas referências dessas situações que a gente estudou, tá? Aí, quando a gente tiver, quando a gente mudar o rumo do veleiro, se aproximando a proa do vento ou afastando a proa do vento, quando a gente aproxima a proa do vento, a gente diz que a gente está ursando. E quando a gente muda o rumo afastando a proa da direção do vento, a gente diz que a gente está arribando. Ih, lá vem ele de novo com essas palavras esquisitas aí. Não tem jeito, pessoal. Vamos lá, tá? Então, vamos ver o que acontece quando a gente está navegando com o vento pelo través e a gente vai arribando até chegar no vento em pouca. Vamos ver. Então, estamos navegando no través. Agora a gente começa a arribar ao mesmo tempo que a gente vai folgando as duas velas. Ó, agora a gente está já no vento de alheta. Agora a gente continua arribando, folgando mais as velas até chegar no vento de popa. E aí a gente passa uma das velas para o outro lado para abrir a asa de pombo. Então, pessoal, estão acompanhando? Beleza! Então, bora velejar? E agora, de vento em popa, hein? Grande abraço! Bom vento a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!